E aí, brothers? Tranquilidade, rapaziada. Hoje... Tá dando risada aí, Felipe, filha da mãe. E aí, brother? É, e aí, brother? Mano, hoje a gente trouxe o carro aqui no Carat pra fazer a instalação dos milhas. E, mano, era a única coisa que tava faltando o carro pra ele ficar completo, né, mano? Tinha colocado o LED em cima, agora vamos colocar os milhas e o LED embaixo. E ainda vai vir novidades na saveira. A rapaziada já tá puxando o chicote todo aqui na saveira, que ela vem sem nada, né? Tem que passar o chicote tudo. Ô, Eric, é muito difícil fazer essa instalação aí ou não? Não, é tranquilo aqui. É tranquilo, né? O chicotezinho pronto aqui, não tem erro, né? Filha, aquele kitzinho já vem com chicote. Já vem completo. Já vem completo. O belezinho já tá aqui, ó. Belezinho tudo certinho. Completinho já. A gente vai ligar ele no meia-luz. Colocar no meia-luz, né? Não precisa do botão. Porque não veio com o botão esse, né, mano? E as lojas estão todas fechadas. Você não tem nenhum aqui, cara? É, mas depois a gente coloca. Depois a gente coloca. Fechou. Mas a gente vai colocar LED também nos milhas, já que tem LED em cima, vai ter LED embaixo. E eu tô pensando em colocar LED na alta também, hein? O que você acha, mano? Fica top, hein? Vai pra frente. Vamos ver se eu coloco LED na alta. Claro, pra pôr sim. Tá tranquilo, pôr. Uma dúvida que eu tenho. Tem como colocar tudo LED atrás também? Dá pra pôr. Dá pra pôr? E fica legal? Fica top. Colocar na placa. É. Na ré. Acho que na placa tem, mano. A gente tem no carro também. É? É, se é ex-dão do carro, você deve saber. O que tem e o que não tem, né? Na ré não tem, né? Não, na ré não tem. Trocar as lanternas. Tem que trocar as lanternas da G7? Acho que não. Não, já foi embora da G7 que tinha aqui. Felipe, seguinte. Eu vou colocar o adesivo da surf nela. Tá em pôr? Eu vou, mano. Lembra que eu queria pôr, mano? Eu lembro. Eu falei pra você. Falou, tio. Eu acho que vai ficar amarrado assim, mano. Agora eu vou pôr o adesivo da surf nela. Vou trocar as lanternas. Eu tenho que trocar essa lanterna aqui, ó. Que ela tá quebrada. Eu achei que eu que tinha quebrada. Você é barbeiro, mano. É, você é barbeiro pra caralho, né? Já veio assim, mano. Já veio assim? Já. Então tá. Tô pensando em colocar umas... Cabe é da G7? Cabe, mano. Cabe é da G7? Tô vindo no YouTube já. Cabe é da G7. Só tem que mudar o negócio no chicote, só. Ah, isso é, mano. Então, vamos ver se a gente coloca da G7. E também aquele farol que eu falei pra você que eu queria colocar. Dos quadradinhos. Dos quadradinhos. Eu vou mostrar pra eles. Eu acho que ele não tá entendendo muito como é que é. Tio, você já viu aquele farol que em vez de ser redondo aqui assim, ele é quadrado? Sabe do Fox? Tipo do Fox, é. Não, aquele... Sério. Ah, esse aqui não tem. Não tem, né? Ele é uns quadradinhos, mano. Mas ele é quadrado assim, ó. Em vez desse... Em vez de ser redondo. É um rastro aí. Fica massa. Será que eu consigo achar pra colocar aqui? Pai, isso é internet, hein, cara. Esses dias eu passou uma saveira por 26, eu falei, caralho, eu quero esse farol, mano. Fica louco, né? Fica louco demais. Que é LED em volta. Fica louco, mano. Daí eu vou tentar colocar aqueles farol que eu tô falando e a lanterna traseira da G7. Fica top. Aí vai ficar top, mano. A traseira da G7 LED é top. É. A gente colocou no cliente nosso aí da G7, meu, ele é muito massa. Daquelas luz que tava, né? É. Muito massa. A lanterna lá é top. Eu também queria colocar as rodas da G7, né, mas tá difícil de achar as rodas da G7. Os quadradinhos ali. É. Ficaria legal, hein? Eu vou na caça. Essa semana eu vou na caça dessas rodas. Eu sei que você consegue fazer um rolo, né, Felipinho? Aí. Mano, aqui os caras fazem um trampo com qualidade, tá ligado? Na minha savela G3, sabe o que eu fiz? Não tinha parafuso. Meti, foi super bom. Do dupla face. Eu mesmo montei, mano. Ficou aquela dos gramas que você tá ligado, caindo tudo. Aqui tá colocando tudo filezinho, tudo parafusado. Como deve ser colocado, né, velho? Feito por um serviço por profissionais. Não por amadores da área, né, o Eric? É. Não, por cara que fica fuçando. Rapaziada, terminou a instalação aqui dos milhas. Vai, Felipinho. Liga aí pra mim, por favor. Nossa, moleque. Olha aí, tio. Vai ajudar a corear, hein, mano? Vai ajudar nesse filme escuro que ele tem na frente. Vai ajudar bastante, mano. Nossa, mas ficou nervoso, hein, tio? Você é louco. Era o que faltava no bagulho, velho. Olha a frente, como é que ficou, mas pá? Ficou bem mais bandido, né? Ficou. Felipinho, dá a minha chave lá e liga de cima agora pra nós ver. Nossa. Moleque. Ficou bandido a frente, hein? Ficou, né? Ficou. Olha que nós colocamos na rua. Eles fazem um vídeo pra dela. Caralho, velho, mano. Ficou monstro, hein, tio? Ah, agora ficou top, gordinho. É isso, agora. Ficou monstro o bagulho, tio. Agora só falta montar aquele somzinho lá que ele tava conversando, né? Só montar o som, hein? Coro. Vou lá hoje buscar o som que tá lá na G3. Vamos ajeitar. Pra gente montar aqui. Que dia que dá pra vir aqui pra analisar aquele talento? Pode vir semana que vem. Fechou, então. Segunda-feira aí nós já ajeitamos o trampo. Não aguento mais andar sem som. Hoje é? Terça-feira? Terça. Semana que vem só. Perda você, mano. É louco. Não, traz aí, desmonta lá e traz aí na conversa. Vamos lá, Felipinho, tirar o som dessa veja? Bora. Bora, você me ajuda hoje? Mete o alicate lá e coro. Mete o alicate. Fica, tudo aqueles fios lá assim. Não, aqueles fios pode deixar lá, aquelas ratoeiras lá. Usar fio. É, aquelas ratoeiras que eles tiveram tudo emendado. Tem que usar fio novo. Pode deixar lá. Mano, mas a frente do bagulho ficou mais bruta, hein, mano. Aí. Ficou mal, né? Ficou mal. Ficou da hora. Ficou curtinho demais. Bom, agora a gente vai lá buscar o som que tá na Saveiro G3, pra gente ver se consegue montar aqui, né, mano. Eu não aguento mais andar sem som, tio. Saveiro sem som é carro de frete. Ô, viado, mas tá pensando aqui. Se você achar, você vai ficar legal, mano. Se você achar, você vai ficar diferenciado, né? Vamos fazer um vídeo colocando, né? Vamos, vamos fazer sim. E eu tô atrás das rodas da G7, mano. Se alguém quiser fazer rolo nessas rodas aqui na da G7, então aí, mano. Tô no Corre, tô no Betinho, Betinho não tem. Falou que vai fazer o pedido. Vou esperar chegar, né, no Beto? Ficou massa. Ficou massa. Gordinho, valeu? Nóis. Você, mano, cola aí de novo pra não montar o som. Vem, né, vai ajeitar. Bom, rapaziada, já tirei o som da Saveiro G3. Já tá ali no chão. Agora falta tirar os módulos. Falta coisa, hein? Ficou, velho. Cansei, tio. Você é louco? O bagulho é mó pesado. Como é que faz? O som tá aqui. Então, tem um problema. É de gol, mano. Os bancos não dobra, tá ligado? A gente tem que pegar o banco que tá pra frente. Apertar com o alicate. Sei lá, tem que dar um talento nesse bagulho. Tá feio essa vida, hein, mano? Meu Deus do céu. A gente conseguiu uma parceria agora pra fazer tudo que tem que fazer nela. A gente vai tirar ela daqui. Vai levar pra fazer a parte de funilaria, né? E depois vai voltar pra cá pra montar o motor de novo. Enquanto isso, nosso parceiro vai montar o motor. Que travou. E a hora que ela estiver pronta, eu trago ela de volta pra montar, né, mano? Nossa, vai ficar... Vai ficar nova de novo essa verão. Felipim, vai ter que puxar o banco todo pra frente e... Vixe, não fica mexendo essas coisas, não. Vai que acha alguma coisa estranha. Esse é o atomizador da... Atomizador da... Vamos puxar o banco pra frente pra tirar o módulo? Vamos, obrigado. Rapaziada, passamos aqui no Betinho pra mostrar pra ele essa vera. Ficou show demais, Osmilho. Tô louco pra escurecer logo. Mano, eu vim trazer pro Betinho ver porque... Vem cá, Betinho. Vem logo ver esse bagulho aqui que eu tenho que ir embora. Para de enrolar, Betinho. Ô, Beto. Sabe por que eu trouxe pra você ver isso aqui, mano? Porque perna é cara da sua namorada. Não, c******. Eu trouxe pra você ver, mano. Você não pode xingar, véi. Não, desculpa. É só por um pi. Ó, olha lá, ó. Viatura passou. Tira, tira. Viatura passou e falou que ia precisar ir pra casa. Você não vai apanhar. Ali, ali. Ali é de boa, é de boa. Beto. É. Seguinte, eu trouxe pra você ver a saveira que você é um cara que, tipo, só tem os carros top, os carros da hora. Eu trouxe pra você ver ela, ver o que você acha, tá ligado? O que você achou dessa saveira? Alguém lavou. Você tem um banho também. Hã? Hã? Miguel. Ah, o do pneu? O que você fez? A frente dela tá meio nova, né? A frente tá nova. Não, a frente tá ruim. Como assim você fala? A frente tá nova. Bonita, hein? O que você fez? Colocou o farol de milha? Coloquei os milha. Ficou diferenciado. Ah, cara. Deixa eu ver que eu vou ligar, Betinho. E o que você achou da saveira em si, Betinho? Outro carro. Você que é um cara enjoado pra carro. Olha os bagulho. Você mandou polir? O bagulho é novo, hein? É novo, né? Essa é zero. Essa é aquela que você tinha mandado pra mim que você tava pensando em trocar os pneus? É, essa mesmo. Ah, eu pensava que era daquela outra. Ah, aquela gordura lá. Tá lá ainda. Ah, eu já dei uma ideia pra ele. É, então. Ó, Beto, você falou que era pra mim tirar o motor e o câmbio. Tirei o motor e o câmbio. Cadê o bagulho que você falou? Então agora não vai fazer trampo. É, né? É LED, mano. É LED. LED em cima e embaixo. Ele esquenta mais ou não? Esquenta menos? Não, esquenta menos. Aham, esquenta menos e gasta menos energia. Nossa, ficou top, mano. Ficou top, né? Cara. Nossa, eu curti também com esses midi, hein, véi. Ficou louco demais. Os caras estão na crise tomando rádio em casa dessa e eu estou cheio de serviço. Estão na quarentena. Ô, tio. Mano, meus parabéns é o seguinte. O que você fez pra mim hoje, você tá ferrado. É, pauseado. Você não tá ligado o que eu fiz com o Beto hoje. Já lançou o vídeo já, o desafio. É verdade, verdade, verdade. Vou desafiar você, mano. É, os caras nem... Saveiro e Vertisacão. Saveiro e Vertisacão. Pau de Kombi Turbo. Quero só ver, então. Bora, Betinho. Bora, tá lançado o desafio. Pode segurar, pode. Tá lançado, tá lançado. Amanhã já vai vir? Amanhã já vem. Então, amanhã. E aí? Pode segurar que vocês vão levar o forro. Demorou, então. Saiu até correndo, né? Saiu correndo. Falou de desafio, ó. Vazou. Ô, Beto. Por que você correu, véi? Porque é o seguinte, ó. A prioridade é quem me dá lucro. Ah, entendi. Entendi. Lá não é assim também? Certeza. Tô certeza. O outro, véi, ó. O cara ali, ó. Tá esperando, o outro tá esperando. Então, o que acontece é isso? Ah, nós não somos bem-vindos aqui, não. Não é mais bem-vindos aqui no Betinho. Não é mais bem-vindos aqui. Sabe por que que é o seguinte? Você sabe aonde que tem o milkshake mais top? De Londrina? Um momento. Perto da camarada do Miguel. Ah, sai fora. Aí, ó. Seguinte. Eu quero as rodas sobre o G7, Cross. 17. Vamos estudar nesse plano. Vamos estudar. Vamos pegar aquela outra roda lá, fazer um teste, colocar ali, fazer um vídeo e ver o que a galera acha. A roda da G3, né? Exatamente. Testar aqui. Verdade, pode ser também. Eu acho. Vamos fazer semana. Mas como você não aguenta trabalhar pra trazer pra eu colocar pra você na boa. Fechou, então. Eu trago aqui pra você colocar. Roberto, vai indo então. Tem bastante o que eu quero fazer. Amanhã, vamos lá comer aquele chubascos. Vem aí, amanhã. Fechou? Tamo junto, Betinho. Tá bom. Deu só vai apagar, né? É, deu só vai apagar e tamo junto. Falou, falou. Amor. Amor. Tchau. Tchau. E aí